Fala aí galera, beleza? Aqui o Samuka, estamos aqui no GTA V Guerra de Gangues e tudo indica que hoje vai ser o último episódio. Galera, no vídeo passado a gente conseguiu aí acabar com a gangue dos Caipiras e hoje só tá faltando mais 4 territórios pra gente dominar todo o mapa do GTA V. E tem aqui 2 territórios da gangue dos Velhotes e 2 territórios da gangue dos Marabuntas e é tudo aqui na mesma região, é um do lado do outro. Mas parece que já tá acontecendo um ataque lá na gangue dos Velhotes, então não tem como a gente pegar esse território agora porque já tá acontecendo um confronto lá. O que eu vou fazer? Vamos pegar galera esse território aqui, que é um território na praia ali, perto de Paleto, perto aqui do Forte Zancudo, vamos pegar esse território aqui primeiro. Beleza? Vamos saindo aqui e olha como que tá o Franklin, mano, tá de Bentley, tá tirando onda no Franklin. Muito dinheiro aí no caixa da gangue e o Franklin já tá começando a gastar o dinheiro com os carros. Ai, filha da mãe, hein filha da mãe? Que isso NPC? Você não ia pra lá filha da mãe? Olha isso mano, ele mudou até de rota galera, mas vambora, esse território aqui é um pouco longe, a gente vai ter que atravessar aqui o rio pra chegar no território dos Marabuntas. Então, bora pra lá pegar esse território aqui rapidão, fechou? Só vamos. Beleza galera, cheguei aqui no território da praia, os Marabuntas já tá adotando, rápido. Aí, já iniciamos o ataque, vamos fazer aquele esquema, a gente tem que dominar onde que eles estão nascendo. Olha só, o ataque tá lá em cima, olha o cara vindo aqui atirando em mim, mano. Nossa, eu vou morrer. Aí, aqui desgramado. Nossa, me mataram bonito. Aonde que tá, véi? Onde que eles estão nascendo? Tá em cima, né? Tá em cima, tá em cima. Tá lá em cima, lá ó. Tomando um tiro da onde, véi? Meu filho, pode arrumar um jeito de subir, pode arrumar um jeito de subir aí. Dominando aquela área ali, a gente consegue pegar muito rápido. Nossa, tô tomando tiro demais, véi. Tô matando ninguém, véi. Galera, eu vou ter que dar uma volta lá em cima de carro. Vamos ser rápido aqui. Tem que ir lá em cima da volta. 87, 85. A gente já tá conseguindo até virar o jogo. Aparecendo uns carros ali dos marabuntas. Vamos tentar dar a volta. Eu dominando. Aonde os marabuntas tá nascendo? Vai ser GG aqui pra gente. Opa, devagar, devagar. É aqui, ó. Seria bom eu atropelar todo mundo, né? Aí a gente consegue dominar mais rápido. Cadê, cadê, cadê? Com calma. Aqui, aqui, aqui. Boa, expulsei. Ai, ai, ai. Vai matar eu. Já dominei. Já dominei, mano. De prima aqui. Já era. Nossa, chegamos falando por trás ali de carro. Mas conseguimos já, galera, dominar a área aqui. Esse território já é nosso. Já é nosso. Não tem nem como não ser nosso. Hein? Segura. Dominamos tudo, mano. Tudo, tudo, tudo. Se eu quiser, eu já posso até iniciar outro ataque. Esse ataque aqui, ó. É bem aqui perto. Mas eu precisava de um carro. Deixa eu ver se consigo pegar algum carro aqui. O problema vai ser achar um carro, né? Ó, praia já é nossa. Ah, tem um território que parece que é numa ilha. Parece que é numa ilha mesmo. Se eu não me engano, é numa ilha. Deixa eu pedir carro aqui pra gangue. Eu acho que a gangue não vai trazer carro, mano. Não vai, tá vendo? Opa, consegui solicitar carro. Tem trachão aí na estrada aqui. Mano, agora a gente vai pegar esses territórios aqui, galera. E é só território no meio do mato. Eu nem ia gravar esses dois últimos vídeos. Eu não ia gravar eles. Porque é um dos territórios que não são importantes. Mas muita gente pediu pra mim gravar os vídeos. Dominando, né? Todos os territórios. Então, por isso aqui. Tô gravando. Então, deixa o like aí, mano. Pra fortalecer, ó. Território já é nosso, galera. 79x11, 79x10. Ah, mano. A gangue não traz, velho. Ok, hein? Matei os dois. Beleza. Território é nosso. Território é nosso. Agora vamos pegar esse território aqui de baixo. Eu tô... A minha gangue tá tão forte que tá deixando fraco, né? Tá deixando ficar fácil pegar os territórios. Mano, é lá do outro lado do rio. Tinha que atravessar o rio aqui, ó. Nossa. Continua, continua. Ah, mano. Enguissou. Esse carro também é um carro baixo. Olha aqui. A gente tá dominando a selva agora. Ó, a gangue dos families vai ficar camuflada aqui na floresta, viu? Mano, acho que dá pra atacar aqui. Shift N, ataque corrente zone. Toma ali. Pegamos, pegamos. Ataque iniciado já. Ataque iniciado já. Metralhadora pesada na mão. Vai lá. Dominar aonde que a gangue dos marabuntas tá nascendo. Agora é na mata, velho. Aonde que é, velho? Não, a gangue dos marabuntas é muito fraca. Já é nossa aqui, ó. Toma ali. Mais um território. Ai, é fácil demais. Usando essa estratégia de dominar a areazinha, né? Onde que eles começam a nascer. Tem mais aqui. Tem mais aqui, ó. Tem mais aqui, ó. Já era. Galera, não é por nada não, mas eu já vou fazer outro ataque. Vai ser aqui, ó. Lá na gangue dos velhotes. Vamos pegar essa caminhonete emprestada aqui. Nem sei de quem quer essa caminhonete, mas eu vou roubar essa caminhonete aqui. Mais um aqui. Impossível a gente perder. A 89 é a 59. Vai lá, gangue. Vai lá, gangue. Estamos conseguindo pegar tudo. Tudo, tudo, tudo. Vamos dominar o mapa todo do GTA V. Nossa, não capota não. Mano, é aquele território lá embaixo. Eu vou tentar transportar ele pra cá. Deixa eu ver, galera. Se eu consigo transportar esse território pra cá. A DD Current Zone? Ah, não. Aí é o nosso. Não, não consegui, mano. A gente tem que ir lá embaixo mesmo. Não é naquela ilhazinha ali. Esse território também deve ser chato pra pegar. Lugar muito ruim. Mas será que eu consigo pular ali embaixo, velho? Ah, não dá, velho. Nossa, eu ia rampar. Apesar que dava pra ter pulado, né? Coitada da mulher, mano. Mano, vou ver se consigo iniciar o ataque daqui, tá? Ai, eu consegui ainda, mano. Meu Deus do céu. A gangue dos velhotes aqui. Meu Deus. Morri já. Na água, não. Na água, não, gangue. Mano, e os caras... Os outros... A gangue dos velhotes também tá nascendo na água, né? Vai, sobe aí. Sobe aí. Dois ataques ao mesmo tempo. Não, velho. Por que você tá pulando na água, filha da mãe? Olha isso, mano. Não era pra ele ter pulado. É pra subir no barco. Sobe aí que a gente vai... Lintar pegar ali onde que eles estão nascendo. Não cai na água. Ai, meu Deus. Não cai na água, não. Aqui, ó. Nossa, cara. Mano, eu acho que dá pra matar com o motor do barco. Não pula na água, velho. Ah, não, mano. Você tem que matar os caras aí, ó. Motor de minigun ainda, galera. Oh, isso aqui vai ser até uma covardia que eu vou fazer agora. Dominando, dominando, dominando. É nosso já ou não? Tem gente viva aqui ainda, hein? É nosso, é nosso. Dominando, galera. Mais um aqui, território pro papo. Show, galera. Show. Mano, usando isso aqui é impossível a gente perder agora os ataques. 73 a 52 já. E esse aqui já é nosso. O que eu vou fazer agora, galera? Só tá faltando mais um território pra gente acabar com a gangue dos velhotes e acabar com todas as outras gangues e dominar tudo aqui no GTA V. Vamos pegar o nosso último território. Talvez esse último território eu vou fazer um ataque normal só pra matar essa saudade mesmo de trocar tiro. e essa gangue dos velhotes aqui. Vamos pra lá. Eu vou até tentar cortar caminho pelo rio aqui. E vamos lá. Eu vou tentar fazer um ataque mais normal, tá? Pra ser aquela troca de tiro e a gente dominar tudo aqui no GTA V. Beleza? Vamos embora pra lá. Chegando aqui no último território. Eu vou encostar o barco aqui. Beleza. Ó, a gangue dos velhotes não apareceu. Ih, acabou de aparecer aqui na frente, cara. Vai, shift in. Ataque corrente zone. O último território. Tá iniciado, galera. Vamos dominar o último território do Guerra de Gangues. Dominar tudo. Tudo, tudo, tudo. Meu Deus do céu. Mano, eu tô de minigun. Eu tô de minigun. Mano, eu vou dominar a área, velho. Os caras tão pedindo também, né? Muito ruim a gangue dos velhotes. Tá pedindo, galera. Caraca, dominamos ou não? Dominamos já. Já era, galera. Guerra de Gangues. Acaba de acabar com a gangue dos families dominando o mapa todo. Dominamos o mapa todo, velho. Chegou até a polícia agora. Velho, eu tô com o minigun aqui, ó. Fazer um cabum aqui agora. Já era. Nossa Senhora. Cena de guerra, hein? Cena de guerra agora. Morri. Já era, velho. Pegamos todos os territórios. Cê tá doido. A jornada foi grande, hein? Esse Guerra de Gangues. E eu acho que a gente acaba de finalizar no episódio 70, né? Certinho, mano. Episódio 70. O último episódio aí de Guerra de Gangues. Dominamos tudo e todos. Três, dois, um. Acabou. Acabou a Guerra de Gangues, galera. Poxa, a gente não conseguiu dominar esse aqui. Mano, a gente não conseguiu dominar o território lá debaixo. Ah, ele deve estar em ataque ainda. Será? Como assim, mano? A gente foi lá? Tá zoando, galera. Mano, eu tenho um território ainda que ficou pra trás. Mano, não dá essa moto aí que tá na mão. Ei, para esse carro aí que eu tenho que ir lá, mano. Para aí, para aí. Tem um território ainda que parece que a gente não conseguiu dominar ele não, hein? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ah, não, polícia. Sai do pé, polícia. Hoje o papo não vai ser com você, não. Olha a gangue dos velhotes dando trabalho no último território. Galera, estamos chegando aqui nesse território da ilha. Mano, e eu não entendi como que a gente não conseguiu pegar esse território. Vou tentar rampar aqui agora. Nossa, matei um bicho ali. Eita, poxa. Nossa, olha onde que eu consegui parar o carro ainda. Shift in, ataque corrente zone. De novo, né, mano? Vamos de novo aqui para cima desses caras. Os caras são bando de filha da mãe, viu? Que dificuldade, velho. Que dificuldade. Acho que daqui eu consigo matar eles. Tem minigamp? Pior que eu não tenho minigamp. Ih, tá lá na pedra. Lá nas pedras, olha lá. Nossa, a arma é horrível. Arma horrível. 89 a 98. Mano, eu preciso é de minigamp. Sem minigamp vai ser difícil. Olha isso. Confronto das pedras agora. Ah, mas se a gente conseguir matar todo mundo aqui, ó. Rapidão. Ih, rapidão, rapidão. Eu vou lá. Vou lá tentar dominar. Tem a faca, hein? Tem faca, não. Caraca, vai me matar aqui, velho. Domina, domina, domina. Ai, eu dominei. Mentira, velho. Dominei ainda, galera. Vai, sai daí, sai daí, sai daí, sai daí. Dominando, velho. Na água ainda. Mergulhei. O cara não conseguiu acertar o tiro de mim ainda. Mas vocês vão tomar. É nosso, é nosso, é nosso esse território aqui. Não é possível que agora a gente perde. Eu acho que a minha gangue, galera, ela meio que acabou dominando, é... Como que eu posso dizer? Abandonando, né, esse território aqui pra pegar o outro de lá. Os caras estavam em cima lá, ó. Já era. É nosso. Ataque hoje... Acho que hoje até os ataques foram mais rápidos, né? Ataque foi muito bom aqui, muito bom mesmo. Os caras tão xingando mal louco aqui. Motherfucker! 85, a 16. Oh, caraca. Mas eu tô tomando tiro de 12 aqui, velho. Pô, tem uns caras passando aqui por baixo. Cuidado, cuidado, cuidado. Ah, já pegamos, já pegamos. Agora sim, galera, dominamos tudo, hein? Todos os territórios aqui é nosso agora. Nossa, subir aqui vai ser osso. Pra onde que sobe aqui? Aqui, ó. Bora, gangue. Tem mais dois carinhas aí na gangue dos velhotes. Cadê eles? Vou eliminar eles agora. Nossa, caiu lá embaixo. Morreu! Agora sim, dominamos tudo. E vamos virar o Franklin, né? Mano, eu nem sei quanto de dinheiro o Franklin tem, tá ligado? Aí, ó. Meu Deus. É 20 milhões? 20 milhões. 20 milhões que a gente tem, galera. Deu polícia pro Franklin. Já era a polícia! É nosso, é tudo nosso. Poxa, deu até helicóptero? Por quê? Do nada a polícia querendo pegar o Franklin, galera. Mano, deixa eu dar só uma conferida aqui, galera. Mas a gente dominou o mapa todo do GTA V. Hoje foi o grande final aí dessa temporada de Guerra de Gangues. Próxima temporada de Guerra de Gangues. Provavelmente o foco não vai ser pegar essa quantidade de territórios. Mas sim, o foco vai ser... Vocês já estão ligados, né? Como que vai ser a próxima temporada. Vou ver se eu já começo... Eu não sei se eu começo... Eu não sei se eu vou iniciar a nova temporada de Guerra de Gangues. Meu Deus, polícia! Para, polícia! Não quero nem matar a polícia, não, galera. Porque senão vai dar três estrelas. Vou entrar aqui dentro. Vou trancar essa garagem. Quero ver ela entrar aqui dentro. Abre aí. Nossa Senhora! A minha gangue metralhou a polícia ali, velho. Eu falei, eu falei. Não podia brotar aqui não, senhora. Esse cara brotou aqui não sei pra quê. Minha gangue... Mano, arregaçou a polícia ali agora. Meu Deus, polícia! A minha gangue não perdoa a polícia, galera. O carro que bateu na minha traseira, a gangue... Mano, matou eles ali rapidinho. Estou falando. Não mexe com o Franklin. Não mexe com o Franklin. Estou esperando essa polícia sumir aqui. Duas estrelas. Nossa, a gangue vai matar as polícias tudo. Matou. Eu falei. Matou a polícia tudo, galera. Gente, mas é isso. Agora sim, vou finalizando, tá? Eu não sei se eu começo a próxima temporada do GTA V. Esse mês de dezembro ou no início de janeiro, tá? Mas vocês vão ficar sabendo. Fechou? Mas é isso. Vou finalizando aqui a despedida de guerra de gangues. Quem sabe aí volta esse mês ou mês que vem. Beleza? Agora sim, vou finalizando o vídeo. E pra quem assistiu o vídeo até aqui, já pode deixar aí nos comentários. Ó, dominamos o mapa todo. Pode deixar isso aí nos comentários. Beleza? E tem grana, hein? Nossa, já bateu 21 milhões. Vai dar muito dinheiro. O aluguel desses territórios aqui deve estar dando 1 milhão por dia. É dinheiro fácil aqui, galera. Mas é isso. Vou finalizando o vídeo. Falou e fui!